Hoje nós vamos para a quinta edição do Nameplay Responde. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do Namek Sangsei Awakening. Porque hoje eu vou responder alguns comentários anteriormente realizados na aba Comunidade, tá certo? Então quem não recebe as notificações da aba Comunidade, acessa a aba Comunidade do canal pra você começar a interagir com a aba Comunidade, onde eu faço enquetes, reforço a divulgação de vídeos caso o YouTube não me notifica você, e também posto algumas coisas a mais, às vezes. Alguma dica ou alguma coisa que ficou faltando em algum vídeo. Então vamos lá, sem muita enrolação. Lembrando que já essa é a quinta edição, então tem quatro edições anteriores. Eu vou deixar as quatro edições anteriores nos cards. Caso você queira mais informações sobre esse tipo de conteúdo respondendo comentários, é só acessar os cards desse vídeo, beleza? Então vamos para a primeira pergunta. O Aloysio mandou, com a chegada do Xion de Sapures, você acha que vai rolar a exclamação de Atena do Shura, Camus e Saga? Acredito que não. Poderia ter algum evento temático, nós enfrentando ele. Já tem aquela vibe, na hora que a gente faz as invocações 23S, parece, a exclamação de Atena. Não como gameplay, mas eu gostaria muito que tivesse como evento, nós enfrentando os três, por exemplo. Ou se tivesse aí algum minigame dos três, sei lá, alguma temática da exclamação de Atena, assim que os outros dois forem lançados também, o Shura e o Saga. O Gustavo Reis mandou, Onem, quais são os melhores para modo história? Modo história é isso daqui, né? Então hoje eu vou acrescentar o meu time para vocês. Esse aqui é o meu time da Torre Maligna, eu fecho ele no automático, tá certo? Mas aqui dá para substituir o Odysseus por um Amarim, por exemplo, e o XUMM pela Luna. Esse, inclusive, foi o primeiro time que eu fechei, Torre Maligna, e que eu utilizo no automático para PVE, tá certo? Tirando o Mangá e Provação de Atena, que dependendo de onde você está, tem que fazer no manual, tem que fazer alguns remanejamentos. Esse aqui é o time que eu utilizo para fazer automático o PVE de boas, beleza? Bem baratinho, só precisamos aí do Ikidivino, dá para substituir o Ikidivino por um Saga, aí você teria que substituir o Isaac, né? Porque o Isaac aqui, ele fica muito obsoleto. Aí vai o que você achar de melhor, pode ser o Daidalos, Kiki para tirar energia, né? Já que na rodada 1 e 2, Amarim não vai curar nesse time aqui, né? Por causa do Saga. Enfim, aí vai a sua estratégia, né? Mas o Saga aqui é muito bom também para a PVE. O Orfeu de Gado mandou. O Orfeu aqui, gente, que honra. Parei de jogar a época do primeiro banner do Ikidivino. E voltei agora no banner do Oxeus, no que devo focar para a minha conta ficar menos flopada do que já está. Então, Orfeu, eu já tenho, inclusive, um vídeo aqui do canal mostrando o que você deve focar primeiro na sua conta para você voltar a ficar mais competitivo aí no PVP. Eu vou deixar linkado nos cards, onde eu falo os melhores personagens, cartazes de gemas avançadas, em quem comprar volume de habilidade na Arena de Honra, e por aí vai. Se tiver alguma dúvida, e caso você também está meio perdido, igual o Orfeu aqui, fica ligado, link nos cards desse vídeo também. E caso fique alguma dúvida lá, é só comentar no vídeo. Agora vamos para a próxima pergunta do FURIELAN WEN YEN 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 Não mora comigo, bebê. Como assim? Isso é pedofilia? O Jonathan Willis mandou Nem devo skipar o Kano e focar no Thanatos? E agora, com o Xion de Sapures, como tancar e manter o Thanatos vivo? Simples, Jonathan. É só banir o Xion e boa. Você já está com o melhor personagem do jogo, então podemos dizer que você teria que estar preparado para jogar contra todos os times. Então você vai ter que jogar contra o Thanatos e contra o Kano no mesmo time banindo o Xion. A nossa Amazona, Ana, mandou aqui Você acha que vão lançar outros Renegados com as Sapures ao invés das Armadoras de Ouro? Além do Xion? Se sim, qual o seu hype para eles? Para quem não mande do universo que você deseja, os Renegados seriam todos esses sete personagens aqui. O Xion será o primeiro dos sete, né? É assim, o hype é sempre bom. Personagens novos eu acho bem bacana, então para mim, tanto faz qual que vai vir aí. E eu fico na expectativa, né? De todos se tornarem meta, né? O MDM que nós não vemos hoje no PVP ficar aí bem relevante no PVP o Camus potencializar a formação de Gelo. Talvez o Camus de Sapure seja finalmente o personagem de Gelo que vai finalmente ser o DPS da formação. Enfim, é muita coisa que a gente pode especular, mas, por exemplo, eu nunca imaginaria que o Xion teríamos os skills como ele está hoje, né? Então, eu não consigo nem imaginar como vai ser o sex skill dos demais seis. O Pedro perguntou, comenta como está o hype para o Xion de Sapure. Será que muda o meta novamente? Como você acha que ficará o meta com a inclusão desses personagens, talvez, em janeiro de 2021? Então, Pedro, eu acho que mudar o meta, ele não muda, não. Ele vai ser um counter do Thanatos. Talvez os jogadores de Thanatos irão banir o Xion. Agora, se o jogador não joga com o Thanatos ou não tem o Thanatos, por exemplo, aí será mais aquele suporte. Aí a gente vai ter que verificar quem serão os counters do Xion. Que, no momento, eu não me recordo muito de counters. Talvez um Hypnus para cancelar já o shieldzinho dele. Não sei. E ainda tenho que pensar em quem. Se você já sabe, comenta aí embaixo quem seriam os counters do Xion, beleza? O Eric mandou aqui, você acha melhor o pau Thanatos? O Hypnus Thanatos hoje é o personagem mais da hora que temos até a chegada do Xion para ver como é que vai ficar aí o nível do Thanatos. Ele vai cair alguns degraus devido ao counter dele. E o Hypnus é um personagem legal, mas ele só roda bem com o Juni, né? Se você não curte jogar com a Juni ou se você não quer um personagem dependente dela, hoje eu não vejo o Hypnus tão interessante assim. Dá para jogar com outros personagens, claro, né? O Hypnus precisa de um time defensivo, principalmente, e alguém que proteja ele, como o Xunvino, por exemplo, ou até mesmo o próprio Xion, né? Xiru Divino, enfim. O Hypnus é bacana, mas ainda são mais o Thanatos. E aí, você está curtindo a vibe do vídeo? Não esquece de deixar o amor para o canal, deixando seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, beleza? Momento Merchandise. Vamos voltar agora aos comentários. E o Henrique Alves mandou, você acha que o Yoga Divino vai entrar para o meta no global? Eu acredito que não, ele é apenas um controle, assim, não sei se ele vai ser tão efetivo, ele vai ser um controle top, né? Hoje nós temos atualmente o Chaka Divi, talvez ele pode competir a preferência aí da galera, e o Chaka Divi. Eu, particularmente, eu não joguei ainda com o Yoga Divino, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu gosto muito do Chaka Divi, e as gameplays que eu vi do Yoga Divino, eu achava assim, pô, o Chaka Divi seria mais eficiente nesse time. Lógico que o Yoga Divino, ele pode se encaixar melhor por causa do custo de energia, menos um, né? É um do Yoga Divino, e dois do Chaka. Mas se você já monta um time, onde dá para usar os dois de energia do Chaka Divi, eu acredito que o Chaka Divi possa ser mais eficiente, devido que ele consegue neutralizar mais de um personagem. Embora, o Yoga Divino tenha aquele lance de neutralizar o personagem, mesmo aqueles que o Chaka não consegue neutralizar bem com o Silence, né? Tipo, o Silence não neutraliza muito bem o Borboletão, o Miro, e alguns custam um e zero, né? Porque ele se nesse a um, e você estava na expectativa dele ser cauter de dois ou três alvos do oponente, ele só consegue ser cauter de um também. Então tem esse lance aí. Eu acredito que ele deva virar meta, mas não aquele meta tipo o Tier 1, talvez um Tier 2 aí. E para finalizar, vamos responder a pergunta do Giorno. O que você está achando do jogo agora? Você acha que ele está morrendo ou não? Eu acredito que não. O jogo, ele, para ser um jogo celular, ele está até interessante, né? Um jogo ainda de turnos, de RPG, que não é uma coisa tão modinha que a gente vê tantas pessoas jogando, por exemplo. E o hype do jogo já acabou, né? Então, aquele lance de ter muitos jogadores e depois ficar em queda, ele já teve a sua queda e agora está mantendo mesmo os jogadores que realmente gostam do jogo, né? E isso é o que acontece com todo jogo, né? Temos aí o Ascensão do Genshi, que eu já estou vendo vários vídeos já falando do Genshi, que ele está em decadência. Teve o Nanaxo, que todo mundo ficou hypadão agora, agora eu não vejo quase ninguém postando vídeo do Nanaxo, porque o hype dele acabou. Então é aquele lance, né? Jogo novo, tem o hype, depois ele vai caindo e mantém quem curte o jogo mesmo. E a gente vê que não está para trás não, hein? O Sensei ainda continua postando muitos comerciais na TV, ele continua investindo bastante no jogo em novidades, em torneios, em eventos. Eu acho isso muito interessante, né? Fora que vai ter atualização, uma grande atualização em dezembro, só expectativas. Mas é isso, cabelos e amazonas, essas foram todas as perguntas que eu selecionei no momento para você não perder o próximo Nem Play Responde, que eu pretendo trazer aí uma vez por mês aproximadamente. não esqueça de sempre acompanhar as postagens da aba Comunidade, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esqueça de olhar os vídeos dos cards que eu indiquei nesse vídeo e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!